Música Quando você chegar Vou te aperturar E como o meu amor Me sobra a tua habilidade E toda vez que você me Me beijar Na minha vida Quero ler Me pegar Em cada vez Certo me caí Que você não vai me beijar Cante demais Sou sempre o nosso amor Mas o destino Jesus Parado E agora Estar perto E aqui você chegar Buscar de novo Não sei se vou janecer Amém. 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 Alguém que não tem a ninguém O espírito aconteceu Gostar da namorada de um amigo meu O espírito aconteceu Gostar da namorada de um espírito meu Gostar da namorada de um espírito meu Não sei mais o que faço Já nem tem sujeito a namorada de um espírito Se os outros verem Nem quer dizer que tudo está de mim O sangue consolou A gente nunca esqueceu E a dos outros verem Não vou procurar alguém Que não tenha ninguém O espírito aconteceu Gostar da namorada de um espírito meu Tô ouvindo o acontecer, eu vou estar na namorada com um amigo meu Tô ouvindo o acontecer, eu vou estar na namorada com um amigo meu Tô ouvindo o acontecer, eu vou estar na namorada com um amigo meu Obrigado. O teu calor Que minha alma Perdeu E do sonho Para a noite Vivemos A vontade Para Cantar O amor E eu Nos seus braços Sem querer Quase sempre Comparado Não consigo te esquecer Não pode Amar nem sonhar Eu te trago Meu amor Vem trazer O teu amor Vem Vem Lembrar Vem 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 Eu te espero Eu te espero Compensando Oh, 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 oh Onde o Eu vou fazer-me feliz Onde o Eu guardo É meu school E agora tul É minha felicidade Pisete Oi e quando estávado Traestando ela Por favor Por favor Vem på I Get Me Amém 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 Amém